Música Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do seu povo Autoridade e poder O domínio em suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Cale-se diante dele a terra Dobre os joelhos Cercam as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Pra viver Não dá Sem Jesus não dá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.